Bem, resolvi fazer um vídeo aqui já da interna da Volvo XC60 T5 Momentum É teto panorâmico, como eu já tinha mostrado no outro vídeo da externa do carro, certo? Carro totalmente digital, kit multimídia, certo? Pra ligar, apenas você baixa até com a chave dele, né? A chave dele é todo detalhado, tem aqui os botões, né? De abrir a mala, abrir o carro, fechar Basta você estar com a chave na mão, em qualquer lugar do corpo ou onde você quiser deixar Girar esse botãozinho, que o carro liga e inicia o sistema Bem, um carro além de muito econômico, um carro de primeira linha Com 11.7 km litros Isso aqui foi na cidade de Salvador Certo? Interior personalizado, caramelo com preto Com retrovisor maravilhoso Com requite de luxo Que é um carro de luxo maravilhoso Teto preto Que dá um detalhe muito Lamuroso no carro Teto panorâmico Agora fechado Que eu fechei pra poder fazer esse vídeo Tem aqui o painel de controle de luzes As luzes são todas em LED E aqui você pode Tirar toda aquela primeira capa Que vem do teto panorâmico Além dessa primeira capa Você pode Abrir a primeira fase Do teto Ou você pode abrir completamente Ele vai chegar mais ou menos até aqui E aí vai parar Então Ele fica com essa visão Maravilhosa Um carro Que não deixa de venda Pra nenhum carro do mundo Em luxo Então Muito, muito, muito Muito bonito Sem detalhes Eterna, como eu falei É primeira linha É um carro É um semi novo Único dono Um carro para quem Tem muita exigência Um som Muito bom Controle de som Passagem Tudo Aqui é analógico Tem também no som Tem também Aqui no controle Tem um Voicer Tem todos os controles No No alcance das mãos No próprio volante Tem também todos os seus painéis De funcionalidades Totalmente digital Certo? E é isso Ficamos por aqui Temos essa máquina Incrível Aqui na área E os caminhões Na BR-324 São rodou Obrigado Curtam Compartilhem E se inscrevam Em nosso canal Fica com Deus Obrigado E aí